Fala pessoal, beleza? Vamos com um vídeo aqui de novo, polêmico. O Jean malvadão que tá destruindo aquela história, né? Aquela fantasia criada nos Estados Unidos e hoje não vai ser diferente. Antes disso, quero pedir a vocês que deixem o seu like, dislike, não tem problema. Esse canal é o canal mais democrático, eu não fico aqui só pedindo like pra ninguém não. E se você não quiser nem dar like, nem dislike, não tem nenhum problema. Principalmente, o que eu mais peço pra vocês é que deixem o seu comentário. Seu comentário sim, isso eu faço questão que você deixe, mesmo se você não gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, não importa. É muito importante o seu comentário, tá bom? Eu leio todos os comentários, pessoal. Aí embaixo vai estar o link do meu outro canal, Abominável. Pessoal, não esqueci do Abominável, eu tô me preparando, a gente vai fazer muita coisa, pode acreditar. Também o link do Instagram. Comecei a fazer umas lives no Instagram lá, já tem algumas pessoas, mas eu preciso de mais gente lá no Instagram. Uma outra coisa que eu gostaria também de falar pra vocês é que em breve eu vou estar aqui nesse canal, também nesse canal, Eu vou fazer uma série, que vai estar lá no outro canal, no Abominável, mas eu vou fazer, vou estrear ela aqui, tá? Essa série vai ser estreada aqui. Então vou lá com esse vídeo aqui de hoje, muito importante, mais um vídeo daqueles que a galera que tá aqui, que ficam fazendo vídeos no TikTok, que faz vídeos no YouTube, que faz, que manda em grupo de WhatsApp, que é uma grande mentira. Gio, você tá falando que isso é mentira? Sim, tô falando que isso é mentira. Existe, pode existir uma possibilidade, pode existir um caso isolado? Pode, até pode ter, mas isso não é regra. Isso não é regra e eu garanto a você. De que que eu tô falando aqui? Vocês já leram o título, né? Vocês já sabem. Tô falando daquela famosa história, inclusive eu vi um vídeo recentemente, onde mostrava um pessoal enchendo a boca e dizendo, aqui nos Estados Unidos eu sou faxineiro, faxineira no caso, ganho mais do que médico no Brasil. E aí você vê um montão deles falando, né, aqui a faxina, você vai ganhar mais do que médico, vai ser muito bem remunerado pra ser uma faxineira. Inclusive eu vi alguns vídeos, né, algumas comentários de pessoas também que produzem vídeos dizendo que conhece amigo, que conhece o outro, que conhece o outro, que conhece fulano, que conhece ciclano, que era médico no Brasil e aqui trabalha na construção civil, ou seja, no pesado, carregando 2x4, carregando aquelas folhas de sheetrock que é super pesada. Estão espalhando, né, de que aqui é uma pessoa que vai pra faxina e vai pra construção, vai ganhar mais do que o médico e que na construção tá cheio de médico. Vamos entender uma coisa aqui. Primeiro, médico no Brasil, não estou dizendo que a profissão de faxineiro, de limpador de privada, né, como falo vulgarmente, é uma profissão que não tem nenhuma honra. Pelo contrário, eu acho que todo trabalho é digno. Independente de que você faça, desde que seja honesto, ele é um trabalho digno. Vendedor, sei lá, na rua, se você limpa privada nos Estados Unidos, se você trabalha no super... Não importa o que você faça, qualificado ou sem nenhuma qualificação, honestamente, ele é trabalho digno. Agora, querer comparar de que uma limpadora de privada, né, da maneira vulgar como falam aí, ganha mais do que o médico no Brasil, é no mínimo a falta de consciência. Se você é dono, dona de um schedule de casa, você é a patroa e tem vários funcionários, provavelmente você vai ter um salário muito bom, quem sabe até mais mesmo do que um salário de um médico. Dado a nossa conversão, né, do valor, por cinco, são cinco vezes mais, é provavelmente vai alcançar o salário de um médico no Brasil, até superar em alguns casos. Se você é uma trabalhadora comum, nem com essa conversão você vai chegar a um salário que fala que limpa vaso, uma limpadora de vaso, vai ganhar mais do que um médico. Pra começar, o médico, a profissão do médico, além de ser uma profissão linda, uma profissão qualificada, uma profissão que exigiu anos e anos de estudo, né, academicamente falando, é uma pessoa extremamente inteligente, preparada pra lidar com vidas, é uma profissão que o médico, ele é liberal, ele pode estar trabalhando em vários hospitais, em clínicas diferentes e fazer com que o salário dele seja extremamente grande, né. Eu não vou falar valores aqui, mas são salários extremamente maiores do que os salários praticados aqui nos Estados Unidos por uma limpadora de vaso, como falam que elas ganham mais do que um médico no Brasil. Ou mesmo um pedreiro, né, um cara que trabalha na construção civil aqui. Então, mesmo, mesmo com a conversão, um trabalhador na construção aqui, que chega trabalhando aí, do pesado, vai ganhar uma média média de 800 a 1000 dólares por semana. Todos ganham isso, Jean? Não! Vai ganhar com experiência. Isso não quer dizer, vai depender do número de horas que essas pessoas vão trabalhar, dos dias trabalhados. Então, tem muitas variantes aí que tem que ser levada em consideração, tá? Então, não é esse. Mas vamos usar esse número aí. Mesmo sendo esse número, ele não vai ganhar mais do que o médico, tá? O médico, ele sempre vai ganhar mais, porque ele tem plantões de hospitais diferentes. E, no final das contas, quando for se analisar, o médico vai estar na vantagem, porque ele vai ter plano de carreira, seguro de vida. Ele vai ter mais vantagens, né, do que uma pessoa que trabalha na construção. Agora, dizer pra mim que o médico saiu do Brasil, depois de uma formação acadêmica, depois de estar, obviamente, numa posição social melhor, tendo sua estabilidade financeira e de carreira, pra vir trabalhar na construção civil nos Estados Unidos, trabalho pesado, carregar madeiras pesadas, pra ganhar menos, claro que menos, ainda mais se essa nossa conversão, já que o dólar hoje tá em 5, mas a média cair pra 3, você acha que o médico vai largar isso pra ficar na construção civil? Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum médico, não conheço, nunca vi um médico que tenha largado sua carreira pra virar peão de obra aqui nos Estados Unidos. Eu não conheço nenhuma, né, nenhum cirurgião, cardiologista, nenhum oftalmologista, nenhum, sei lá, seja qual for sua área de atuação, nenhum médico, dizendo que largaria o seu trabalho pra trabalhar na faxina, já que as faxineiras estão dizendo que ganha mais do que médico no Brasil. Mais uma faxia, mais uma conversa, mais uma super ampliação dos fatos, da realidade que é os Estados Unidos. Eu nunca vi, eu acho que jamais isso vai acontecer, dados aos valores financeiros que no Brasil o médico, como eu já falei, vai ganhar muito mais, e a sua posição social na sua qualificação acadêmica, obviamente ele não vai querer limpar privada ou trabalhar como peão na construção civil. Então, essas pessoas que ficam fazendo esse videozinho todos empolgados, talvez eles nunca viram o que é ganhar um pouquinho mais. Então, já que eles estão um pouquinho nessa posição, eles acham que já estão em um estado melhor do que um do médico no Brasil, quando isso não é verdade. Então, aqui eu digo e afirmo pra vocês que nunca, jamais, uma faxineira, uma limpa vaso, como falam, uma limpa privada, com todo respeito, como eu já falei, vai ter um salário melhor do que um médico no Brasil. Espero ter explicado, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.